Neste dia 5 de setembro, a Guarda de Itapevi completa 24 anos de existência. A corporação foi criada em 1997. Ao longo dessas décadas, as forças de segurança têm como objetivo atuar na proteção da população, patrulhamento urbano, desenvolvimento de ações de prevenção à violência e ao crime, além de garantir o bem-estar e a ordem pública em nossa cidade. O efetivo é composto por 229 agentes, 50 veículos, 9 cães policiais, além das bases comunitárias fixas em Amador Bueno e na Vila Doutor Cardoso, assim como a Móvel, na região central. A GCM efetua patrulhamento a pé e com uso de veículos e motocicletas. A corporação conta com as unidades das rondas escolares, comum, além do canil, da bike patrulha e das patrulhas preventiva e de trânsito. As mais novas ações da GCM são a Ronda Regional, com aproximação da guarda aos moradores, com número de WhatsApp exclusivo para o região, e a guardiã Maria da Penha, que protege e auxilia as nossas mulheres das agressões domésticas. Em caso de emergência, a guarda pode ser acionada 24 horas por dia, pelos telefones 199 e 153. Itapevi, minha cidade, minha paixão.